FATA MORGANA A ilha que está sendo mostrada ocorrendo as miragens superiores. Quando uma camada abaixo está mais fria e densa que as camadas acima que estão mais quentes e menos densas, esse fenômeno é conhecido como inversão térmica. OS ALVOS Um pouco mais próximo do observador entram na zona de espelho formando as miragens superiores por conta do ângulo crítico que gera acima uma zona de reflexão. A parte que não entra nesta região sofre a elevação sobre a área espelhada. Como nestes exemplos mostrados da ilha e do navio mais próximo, reparem no topo da ilha e na chaminé do navio. Vamos analisar o mesmo com outro navio que vem de uma distância maior, se aproximando da zona de espelhamento, no sentido do observador. Se ele estivesse um pouco mais distante, teríamos a impressão que ele estaria flutuando. Neste print, O navio está mais distante do observador. Agora, o navio. Um pouco mais próximo do observador, entrou em uma região formando duas zonas de espelhos. O navio está mais distante do observador. formando uma miragem superior definida, aproximando ainda mais do observador. A parte mais elevada do navio começa a sumir. E a fata morgana começa a ficar bem definida, abaixo. Aqui, fica mais evidente a formação da fata morgana. A ilha. Ao fundo do farol está mais que o dobro da distância do navio, onde houve a elevação de parte da ilha e novamente uma segunda miragem superior. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.